O canal Ukiha 8 apresenta Como usar uma ferramenta Dremel Se você já esteve em uma marcenaria ou oficina de metal, provavelmente já viu uma Dremel. A multitarefa da Dremel é uma ferramenta rotativa de mão que utiliza uma variedade de acessórios e peças. Você pode usar uma ferramenta Dremel em madeira, metal, vidro, eletrônicos, plástico e muitos outros materiais. As ferramentas Dremel são muito úteis para projetos de artesanato e pequenos reparos domésticos, e são excelentes para trabalhar em espaços pequenos ou de difícil acesso. Depois de aprender o básico e experimentar sua Dremel em alguns projetos, você rapidamente vai apreciar esta ferramenta versátil. Coisas que você deve saber Escolha o modelo da Dremel que atenda às suas necessidades. Leia o manual do proprietário, use equipamentos de segurança adequados e certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la. Use a ferramenta Dremel para cortes pequenos e detalhes. Fixe o objeto e corte em uma velocidade segura para o material. Pratique cortar tanto plástico quanto metal com a ferramenta. Anexe uma pedra de amolar a Dremel para moer materiais, ou use um pedaço de lixa para lixar algo. Coloque uma ponta de polimento na Dremel para polir uma superfície. A Dremel foi uma das primeiras empresas a fabricar ferramentas rotativas e ainda é mais conhecida por essas ferramentas. A Dremel também produz uma série de outros tipos de ferramentas, incluindo parafusadeiras elétricas e serras de recortes. Pesquise quais ferramentas eles estão vendendo atualmente para encontrar uma que atenda às suas necessidades. A faixa de preço varia, então é especialmente importante descobrir se você está obtendo a ferramenta certa. As opções nas Dremels incluem modelos fixos ou sem fio, leves e móveis ou mais robustos e resistentes, maior vida útil da bateria, velocidade fixa, geralmente mais barata e mais fácil de usar, ou velocidade variável, melhor para projetos de moagem implicados e mais cara. Parte 1 Aprendendo o Básico Passo 1 – Escolha sua Dremel A Dremel foi uma das primeiras empresas a fabricar ferramentas rotativas e ainda é mais conhecida por essas ferramentas. A Dremel também produz uma série de outros tipos de ferramentas, incluindo parafusadeiras elétricas e serras de recortes. Pesquise quais ferramentas eles estão vendendo atualmente para encontrar uma que atenda às suas necessidades. A faixa de preço varia, então é especialmente importante descobrir se você está obtendo a ferramenta certa. As opções nas Dremels incluem modelos fixos ou sem fio, leves e móveis ou mais robustos e resistentes, maior vida útil da bateria, velocidade fixa, geralmente mais barata e mais fácil de usar, ou velocidade variável, melhor para projetos de moagem implicados e mais cara. Passo 2 – Leia o Manual do Proprietário Sua Dremel virá com uma variedade de brocas e outros acessórios, a ferramenta e o manual do proprietário. Certifique-se de ler o manual antes de usar sua Dremel pela primeira vez. Isso também ajudará você a se familiarizar com os controles. Descubra onde estão localizados os controles de velocidade, o interruptor liga, desliga e o botão para trocar a broca. Como seu modelo pode ser diferente do modelo do ano anterior, é importante ler o manual que veio com sua ferramenta. Passo 3 – Use o equipamento de segurança adequado Sempre use luvas de trabalho ou de borracha ao usar a Dremel. As luvas protegerão suas mãos contra detritos e bordas afiadas. Você também deve usar óculos de segurança, especialmente ao cortar, polir ou lixar com a Dremel. Mantenha seu espaço de trabalho limpo. Você também deve manter crianças e outras pessoas afastadas enquanto estiver operando a ferramenta. Passo 4 – Pratique inserir e fixar as brocas. Para inserir uma broca, coloque-a no orifício na extremidade da Dremel e recue-a ligeiramente. Aperte a porca do mandril para que a broca fique segura e não se mova. Para remover a broca, pressione o botão de bloqueio do eixo enquanto gira o mandril. Isso deve afrouxar a broca para que você possa substituí-la. Certifique-se de praticar a inserção e a troca da broca quando a Dremel estiver desligada e desconectada. Alguns modelos estão equipados com mandris projetados para conexão e liberação rápida e fácil. Você também pode obter mandris em diferentes tamanhos para uso com hastes de acessórios de tamanhos diferentes. Em alguns casos, você precisará usar um mandril, um tipo de haste com uma cabeça rosqueada. Este é um tipo de haste permanente para uso com brocas de polimento, corte ou lixamento. Passo 5 – Use a broca certa para o trabalho Você deve escolher seu acessório de broca com base no tipo de material com o qual estará trabalhando. A Dremel fabrica muitas brocas com uma variedade de materiais para quase qualquer material. Por exemplo, para Trabalhos de escultura e gravação Use cortadores de alta velocidade, cortadores de gravação, cortadores de carboneto de dentes estruturados, cortadores de carboneto de tunstênio e pontos de roda de diamante. Trabalhos de roteamento Use brocas de roteamento reta para fechaduras, para cantos ou ranhuras. Ao usar um roteador, tenha cuidado para usar apenas brocas de roteamento. Pequenos trabalhos de perfuração Use brocas, compradas individualmente ou como um conjunto. Passo 6 – Verifique se sua Dremel está desligada antes de conectá-la. Depois de conectá-la, ligue-a na configuração mais baixa e pratique alternar entre diferentes velocidades. Para ter uma ideia da Dremel, tente usar diferentes pegadas para segurar a ferramenta. Para trabalhos intricados, você pode querer segurá-la como um lápis. Ou, para um trabalho maior, segure firmemente a ferramenta para que seus dedos a envolvam. Use grampos ou um torno para fixar o material em que está trabalhando. Consulte o manual do usuário para determinar a velocidade correta para o trabalho que você tem em mente. Passo 7 – Limpe sua Dremel após cada uso Remova a broca e coloque as brocas de volta na caixa. Dedique um tempo para limpar a furadeira com um pano após cada uso. Manter sua Dremel limpa aumentará significativamente a vida útil da ferramenta. Consulte o manual do proprietário antes de desmontar a ferramenta para limpezas importantes. Você precisará usar frequentemente ar comprimido para limpar as aberturas de ar da Dremel. Isso ajudará a evitar falhas elétricas. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho